Agora, vamos embora. Tá só. Projeto. Que beneficia. Que transforma a luz do sol em calor. Ter vestido. Ter espelhado. Ter pôr. A luz e... ... ... ... ... de pequena abertura um centro de curva o que a gente tem quem está vai faltar um raios chegam a terra aí quando esses como eles vão paralelar verdade todo paralelo paralelo direção ao vários vários reflexos a letra boxe trabe esmal a letra c ó esse mesmo refletir para galera belezinha super super fácil para a próxima para a próxima para a próxima Obrigado.